Bom, e uma nova modalidade de estelionato, gente, vem sendo praticada na região. Criminosos usam computadores para invadir e bloquear sistemas de empresas, banco de dados e até HDs externos. Depois disso, sabe o que eles fazem? Pedem o valor para desbloquear. Olha que absurdo! Só em Rio Preto, duas empresas já tiveram seus dados sequestrados por hackers neste ano. Os funcionários desta empresa de manutenção de peças e empilhadeiras chegaram para trabalhar e, ao acessar o sistema, perceberam que havia algo errado. O acesso aos dados da empresa estavam bloqueados. Na primeira tentativa, nenhum acesso. Desconfiamos de algum problema no servidor, fomos verificar e nada identificado. Primeiro passo, acionar o nosso departamento de TI, que fica na matriz em Campinas. remotamente, eles acessam a nossa máquina e puderam identificar que era um ataque de um hacker, um vírus, no sistema. Logo depois do bloqueio, chegou um e-mail, em inglês, pedindo o resgate desses dados. O valor exigido era de R$ 6 mil, que não foram pagos pela empresa. Prejuízo ainda maior, já que todo o sistema teve que ser implantado novamente. Com a reimplantação dos dados, informações perdidas, regularizar tudo o que nós precisávamos regularizar, o valor não dá para mensurar, mas pelo menos aí, três, quatro vezes mais do que o valor pedido, que era em torno de R$ 6 mil. Uma outra empresa que foi vítima dos hackers foi esta faculdade aqui em Rio Preto. Uma mensagem enviada pelo computador informava que havia um código para ter acesso ao sistema administrativo da faculdade. Aí, veio o pedido de resgate, mais de R$ 3 mil para liberação do acesso. Um representante da instituição procurou a polícia civil e registrou a ocorrência. Uma pessoa foi contratada para resolver o problema sem precisar pagar, mas o portal não foi normalizado. Este delegado diz que este tipo de crime, que está se tornando comum, tem uma pena de 3 a 10 anos de prisão. E apesar de ainda não tão conhecido, é possível identificar os autores. É um crime que está acontecendo na atualidade e veio para ficar, porque as pessoas agora, os criminosos, passam a cometer esse tipo de crime pela internet, extorquindo empresas e cobrando, inclusive, por bitcoins, que é uma moeda virtual. Este gerente de tecnologia explica que o sequestro de dados acontece o tempo todo, pelo mundo inteiro. Este programa mostra em tempo real estas operações. Para dificultar ainda mais o rastreamento, essas quadrilhas pedem um pagamento diferenciado pelo bitcoins, uma espécie de moeda eletrônica. Desta forma, é mais fácil o recebimento. Ela tem um exchange, que é uma taxa de conversão, e a grande dificuldade para nós, que tentamos identificar esse tipo de pagamento, é que é a moeda de difícil rastreamento. Mesmo a empresa tendo antivírus e toda a segurança, os hackers conseguem invadir o sistema pelo simples clique em um e-mail qualquer. Por isso, é tão importante que nunca se abra nenhuma correspondência eletrônica, se não souber quem é o remetente. Esses ataques, geralmente, eles vêm provenientes de e-mails, e-mails chamados spam, todos conhecem. E esses e-mails possuem certos arquivos anexados, onde a pessoa tenta persuadir o alvo a abrir aquele arquivo, ou aquela foto, tudo que estiver anexado naquele e-mail. E dessa forma, é infectado o computador, que consegue passar uma infecção para uma empresa, para dentro, e aí eles conseguem obter o sucesso no ataque.